Preparando a mamadeira Tenebrios vivos, tamanho pequeno, é o ideal Tenebrios vivos, tamanho pequeno 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 Tirei o dia inteiro pra ficar perto aqui com eles e Acompanhar essa alimentação que ela tá fazendo Do jeito eu não tô com muita fome Ela cuida muito bem deles Acho que mais uns três dias a gente já começa a abrir os olhinhos Ela é muito cuidadosa com a limpeza Ela examina eles Qualquer vestígio de sujeira ela tá limpando Inclusive as fezes ela come Eu vi ela comendo É isso aí Pra de aquecer Tchau Tchau E aí papai Tá na solitária Manda um tchau Manda um tchau aqui pro pessoal que tá acompanhando É isso aí gente Amanhã tem mais vídeo Tchau